Não é fácil, não foi fácil tomar a decisão de me colocar como pré-candidato a deputado estadual, visto que é uma responsabilidade muito grande a ocupar o espaço que foi dedicado pelo meu pai, que é um espaço muito grande, presente em muitos municípios, porém eu acredito que os apoios tenham se renovado em detrimento da demonstração de vontade de imprimir o ritmo de trabalho que a região já conhece. Eu sou filiado ao PSD desde janeiro de 2017 e filiado ao PSD eu estou respaldado do senador Otto Alencar, esse grande senador que tem orgulhado a Bahia lá no Senado, foi um dos grandes incentivadores da minha pré-candidatura. Quando eu ainda não acreditava que eu era pré-candidato, quem me contou no palanque foi o senador Otto, no palanque aqui de Santo Antônio, eu querendo muito ser pré-candidato, me colocar meu nome à disposição para trabalhar pela região, meu pai me incentivando a não me colocar como pré-candidato, demonstrando as dificuldades que ele já passou durante a vida dele, porque a política você lida com pessoas, com pessoas carentes, que precisam muito da determinação, que precisam do trabalho árduo do dia a dia, de quem se coloca à disposição de um cargo público, e ele me falou da dedicação das renúncias pessoais que você tem que colocar na sua vida, e eu falei que se eu não fosse pré-candidato, não seguisse o espaço do meu avô, não seguisse o espaço do meu pai, eu não seria feliz. Então pedi que ele venha apresentar aos amigos dele, os amigos dele, consequentemente eu ele dei essas amizades, que eu tenho tido uma relação, tanto pessoal como de trabalho, e tenho acreditado no meu potencial de trabalho, de forma que eu gostaria de agradecer ao senador por ter me incentivado, me encorajado, indicado o meu nome para a disputa, e eu quero dizer que na dobradia que sou do doutor Jesus, com o pré-candidato, outro filho, vai também ser muito importante para mim, porque é um homem experiente, que tem me dado conselho, que tem me ajudado de várias formas, que eu fui a Bahia na época que ele ocupava o cargo, hoje ele já deixou para poder ser o pré-candidato. Recentemente eu estive na cidade de Amargosa, onde o partido dos trabalhadores, que é o partido do governador Rui Costa, reafirmou o apoio à minha pré-candidatura, o ex-prefeito de lá, o Miss Sampaio, o prefeito Júlio Pinheiro, e toda a base de vereadores do governo, que são sete vereadores, reafirmaram o apoio à minha candidatura, e são esses apoios, é o apoio de 12 prefeitos, é o apoio de aproximadamente 150 vereadores, é o apoio de amigos, de lideranças importantes, consolidadas na política, que tem me dado coragem, tem me dado forças, para poder aprender mais sobre política cada vez mais, e poder ter forças, para caso o meu nome venha a ser bem sucedido na política, que eu consiga ocupar o espaço que eu desejo, consiga trabalhar bem por toda a região. Então, gostaria de agradecer a todos, que estão confiando em mim, que me ajudaram, e dizer que eu estou sempre à disposição de todos vocês, da imprensa, dos amigos, com o que eu puder ser útil. Muito obrigado.